Música Estamos de volta no terceiro e último bloco do Duval Notícias E no dia 26 de agosto, a Vale recebeu a quinta edição do evento A Comunidade e a Pessoa com Deficiência O evento foi promovido pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Em comemoração à Semana do Excepcional E a reportagem do Duval Notícias esteve presente para acompanhar esse evento Vamos acompanhar No dia 26 de agosto, a Vale recebeu a quinta edição do evento A Comunidade e a Pessoa com Deficiência O objetivo do evento é levar a comunidade à conscientização E à informação sobre a inclusão da pessoa com deficiência No exercício de seus direitos e de sua cidadania Transformando a atenção em meios e ações Que combatam a exclusão Asegurando seus direitos na perspectiva da autonomia em família e comunidade Hoje nós estamos aqui com o evento A Comunidade e a Pessoa com Deficiência Que tem o intuito de integrar a sociedade civil Empresas privadas e o poder público Integrar para quê? Para pensar em ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência Pensar na inclusão, pensar na acessibilidade Então é um caldeirão onde está todo mundo misturado e junto pensando na mesma coisa As faculdades é que produzem o conhecimento Então nós precisamos das faculdades Porque é lá que todo o conhecimento científico e técnico também Então quando você une a faculdade em um evento como esse Você está trazendo conhecimento, você está trazendo informação E isso é muito importante O evento foi promovido pela Secretaria Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência Em comemoração à Semana do Excepcional Celebrada entre os dias 21 e 28 de agosto E contou com diversos serviços gratuitos Além de apresentações musicais, esportivas e de dança A Faculdade Eduvale também apoiou o projeto Pelo quinto ano consecutivo Na ocasião, os alunos do curso de enfermagem Prestaram atendimento gratuito Direcionado à saúde preventiva Com testes de glicemia e aferição de pressão arterial Enquanto uma equipe da nutrição Calculou o índice de massa corporal E orientou os participantes Quanto aos benefícios de uma alimentação saudável Eventos como esse Acabam tendo como importância Primeiro A nossa participação na comunidade O envolvimento dos nossos alunos com a comunidade Hoje em especial com as pessoas com deficiência E as pessoas que vieram para estar celebrando o dia E além disso, quando a gente pensa nos nossos alunos Eles acabam tendo a oportunidade De colocar na prática Tudo aquilo de aprendizado que eles estão tendo Durante os semestres As disciplinas de aula Então hoje é um momento onde eles conseguem Ter essa interação com a comunidade E além disso, também colocar em prática Um pouco da teoria que eles têm aprendido O nosso projeto hoje O projeto é Tenda Sensorial Onde os alunos da nossa sala propôs Ter a sensibilidade de olfato, tato Sentir através do toque Importante para a deficiente Tanto visual Quanto deficiente físico também Para poder sentir a sensibilidade do local Propor para eles também a sensibilidade Também através das mãos Do cheiro É um evento bem legal Todos os atendimentos realizados pelos universitários Foram supervisionados por professores e profissionais da área Esta foi a quinta edição do Movimento Beneficiente A Comunidade e a Pessoa com Deficiência Parabéns a todos os organizadores Legal, um evento interessante O mês de agosto inteiro Ele é voltado ao excepcional E realmente é um mês excepcional Temos a PAI promovendo diversas atividades Ainda fazendo um trabalho de integração Tem o pessoal da PAI Tem uns meninos da PAI Também gostam de praticar esportes E eles tiveram um jogo amistoso Com o pessoal do Centro Avariense No Centro Avariense E foi muito interessante Conversei com a Miriana Uma das responsáveis Ela falou para mim Marcelo É muito emocionante ver essa integração E agora o pessoal do Centro Avariense Vai até a PAI Para fazer esse jogo de volta com eles lá Eles contam com uma estrutura excepcional Realmente lá na PAI Uma quadra de esportes fantástica Toda a estrutura da PAI lá É sensacional realmente Por isso que a gente tem que estar sempre Apoiando a PAI E lutando pela PAI Onde trabalha com jovens e adultos excepcionais E tem um trabalho realmente Que dá para a gente repetir O excepcional Realmente é um trabalho De qualidade E parabéns Para todo esse mês especial Esse mês A PAI Vem trabalhando muito Para os seus Cada vez mais Para os seus assistidos Homenageando-nos De alguma forma Muito legal Parabéns a todos Muito bem Saímos De uma notícia boa A falar de outra Que não é tão legal assim O Conselho de Obras Sociais de Avariense Conhecido como COSA Corre o sério risco De encerrar as suas atividades Na cidade Devido a problemas jurídicos Que estariam impedindo Que a Prefeitura Formalize um novo convênio Com a instituição A informação foi confirmada Pela Prefeitura Em nota oficial Segundo a municipalidade Em junho deste ano O executivo havia firmado Um convênio com o COSA Porém Problemas posteriores Com o Tribunal de Contas Fez com que esse Acordo Com esse convênio Fosse encerrado Informações não conta Que os servidores Estariam há oito meses Sem receber Ou seja Desde o início Do mandato Do prefeito Jô Silvestre O pagamento do aluguel Da sede do COSA Que fica localizada Na roubaria Também estaria atrasado Com os salários atrasados No dia 16 de agosto Os funcionários Não compareceram Para trabalhar A grave situação do COSA Teria sido gerada Por ex-presidentes Que, supostamente Teriam deixado De cumprir diversas normas Do Tribunal de Contas Como uma dívida Aos cofres da entidade Que deveria ser paga O que não teria ocorrido Uma funcionária Que trabalha no COSA Usou sua página Em uma rede social Para desabafar Na postagem Ela afirma Que o conselho Não seria mais O responsável Pela abordagem social E não estaria Mais executando Diversos serviços Na cidade Ela confirma O fato Da prefeitura Ter suspendido Os repasses Devido A uma dívida Do COSA O COSA Vem enfrentando Certos problemas Há um bom tempo Já E No começo deste ano O ex-presidente do COSA Daônus Paixão E juntamente Com o ex-prefeito Rogério Marquete Ambos foram condenados A devolver Aos cofres Do COSA E os cofres Da prefeitura 25 mil reais E de diante Dessa decisão O COSA Ficou aí Com esse problema jurídico E a prefeitura Ela só poderia Firmar o convênio Com o COSA Que ela não tenha Problemas trabalhistas Problemas aí Com dívidas Como que a prefeitura Vai Vai formalizar Um convênio Sendo que o COSA Está devendo Uma prefeitura Apesar do Daus E apesar do Marquete Terem sido condenados Para devolver É o COSA Na verdade Que acaba devolvendo É o COSA E tem outros problemas Apontamentos Do Tribunal de Contas Do Estado Realmente aí Que vem colocando o COSA Uma situação tão difícil O Conselho de Obras De Avaré Psicosa Sabe desde quando Existe 50 anos E existe esse conselho Na cidade de Avaré E infelizmente Está passando Por essa situação Tão deplorável A ponto De estar Podendo até Fechar as suas portas E o COSA É um atendimento Muito interessante De Avaré Ele ajuda as pessoas A emitir o seu RG Documentos Perdidos Os moradores de rua A terem Poderem aí Ter uma passagem Para voltar para a sua casa Voltar para a sua cidade de Natal É o COSA Sempre que dava esse dinheiro Através do convênio Lógico Com a Prefeitura Mas pensa bem Os funcionários Oito meses Sem receber Mas mesmo assim Estão lá Estão indo lá Ainda fazendo o que podem Mas muitos serviços Já foram encerrados Eu acho que a Prefeitura Poderia fornecer Isso ao Departamento Jurídico Os procuradores Para achar uma forma Para que a entidade Não feche suas portas Porque no fim Vai acabar Prejudicando muito As pessoas Que mais necessitam Saímos do COSA Vamos agora falar Para vocês Que uma reunião Discutiu aí Medidas Para a infestação De pernilongos Na Brabância Diante das reclamações Dos moradores Da Brabância Em razão Dessa forte Infestação De pernilongos A Prefeitura Realizou no dia 21 de agosto Uma reunião Para avaliar As possíveis soluções Em nota à imprensa A Prefeitura A Prefeitura informou Que durante a reunião Um especialista Da superintendência De controle De endemias Posicionou Sobre as constatações Feitas pelo órgão Em visita técnica Ao local Da infestação Segundo a nota Da Prefeitura O tipo de pernilongo Que proliferou No bairro É o Culex Ele invade as residências Irrita muita gente Tem hábitos noturnos E é responsável Pelo zumbido Característico Próximo ao ouvido Que faz isso É a fêmea Ela precisa de sangue Para maturar o ovário E produzir ovos férteis Ainda segundo a Prefeitura A Sucém Verificou Nas últimas semanas Um rompimento Da tubulação Da estação Elevatória Que fica próximo Ao lago Berta-Banvarte O que Provavelmente Causou Uma alta concentração De coliformes Tecais Na água Tornando ali Um local Ideal Para que essa espécie Se prolifere Em grande quantidade Mais uma vez Essa BESP Né Temos aqui A foto Dessa reunião Desse encontro Que foi realizada Aqui o secretário De meio ambiente O Judésio Borges Pessoal da saúde E membros aí Da comunidade Né É Esse lago Do leque Berta-Banvarte Onde acontecia O famoso Torneio de pesca No governo Barquete Né Ele do lado dele Encostado ele Tem uma estação Elevatória De esgoto Da Sabesp Não é a primeira Não é a segunda E não vai ser A última vez Que esse problema Acaba ocorrendo Lá na Brabância Nesse lago Né Porque vira e mexe Vaza O esgoto Mesmo Para o lago E daí Está constatado Que foi O pessoal Após averiguar Foi constatado Uma alta concentração De coliformes fecais Fezes Lá no lago É isso mesmo Os mosquitos Acabam se aproximando E ali começa Aquela proliferação Imagina Tem várias residências Do lado daquele lago Lá Imagina O que essas pessoas Estão passando Muitas delas Utilizaram a rede social Para descer a boca No governo Pedir Que a prefeitura Tome as medidas Cabíveis Agora a prefeitura Tem que tomar medidas Quando a senhora Sabesp A Secretaria do Ambiente Senhor Judésio Borges Aqui Tem que tomar atitude Conta essa sabesp Também Que vira e mexe Vem contaminando O nosso meio ambiente Uma varé Como instância turística Que é Quem tem cuidado Da natureza E do seu meio ambiente Principalmente Agora Essa estação Não é Como eu disse Vem vazando Há muito tempo E ninguém toma Nenhuma providência E o lago Está lá Chega dia de muito calor Que ninguém consegue Nem ficar próximo Ao lago Do fedor Que esse lago Berta Banvarna E os mosquitos Acabam realmente Atormentando A vida da população Vamos parar de falar E vamos começar a agir Muito bem Vamos seguindo Com as informações Para falar para vocês Que a campanha De vacinação Antirábica Para cães e gatos Se deu início Na segunda-feira Dia 28 de agosto E segue Até o dia 2 de setembro A ação É gratuita E as doses E as doses São obrigatoriamente Aplicadas Nos pontos De vacinação Por agentes Da vigilância sanitária Além de estagiários Do curso De medicina Veterinária A vigilância sanitária Informa Que cães e gatos Devem ser vacinados A partir do quarto Mês de idade E Embora a raiva Esteja controlada Nessas espécies A vacina anual Além de obrigatória É o fator De maior relevância Para garantir A manutenção De controle de raiva Nas populações De cães e gatos E por consequência Para uma população humana Mais informações Sobre a vacinação Antirábica Podem ser esclarecidas Pelo telefone Da vigilância sanitária De Avaré O 3732 7144 E no site No Facebook Da Dovalo TV Você tem que estar Todos os locais De vacinação Que você pode Verificar lá o dia E o horário Para você Poder levar seu cão e gato Para vacinar Está controlado A raiva Mas nós temos que Manter o mesmo ritmo Para agir aí E para não deixar Que a raiva volte Com toda a força Importante Vacine seu cão e gato E com essas informações Chegamos ao fim De mais um programa Dovalo Notícias Todas as reportagens Você pode rever aí No Facebook Da Dovalo TV E eu te espero No próximo programa Até lá Até lá Tchau